80 dólares no csgo.net pra alguém. Oi! Valendo 80 dólares com o cupom MAGO, 80 mais 40% de bônus, dá quanto? 8, 16, 32, 32, com mais 80, 112. Nathan Ian. Você tá aí, Nathan Ian? Ih, carai, ganhei outro sorteio. Ih, mané, mais um? Já é o segundo sorteio que ele ganha. Aí, guys, entrei aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui na conta do China Fail. Ih, mas quando eu depositei na conta dele, guys, a gente se fudeu no primeiro depósito na conta dele. Aqui, ó, foi 100 mais 100. A gente tentou ganhar um bagulho pica pra ele no dia, a gente tentou também, a gente tentou fazer maluquice, né? Hoje, fé que vai dar bom, pô. Vou depositar aqui usando o cupom MAGO, que dá 40% de bônus. Vou depositar 80 dólares, só que olha o ponto que a gente tem que levar em consideração, mano. Foi com o cupom CHITADO, já faz um tempo que ele ganhou, foi o mês passado. Agora, ele vai ter 80 dólares pra participar do sorteio dos 6 kits. Faca, mais luva. Cada dólar depositado é uma chance de participar. Tem que depositar usando o cupom MAGO. Como eu vou depositar 80 dólares aqui pra ele agora, usando o cupom MAGO, ele vai poder participar com 80 chances de ganhar o sorteio desses kits. 80 dólares vai virar 112. Então, vamos lá. O que que você quer ganhar, ô China? O que que você quer ganhar? Fala pra mim. Tem alguma skin que você... Porra, quero ganhar esse skin pra gente tentar pegar com esses 80 dólares? Na verdade, 80 não, né? Cento e pouco. O Nathan Ian, ele quer uma faca. Ele só pediu uma faca. Vamos tentar ganhar uma faca pra ele, então. Depositado aqui, ô, 80 dólares com o cupom MAGO. Maravilha. É só clicar aqui em sorteio ativo, você já pode participar do sorteio. Aprimoramentos! Vamos tentar uma faquinha de um 130 dólar. Tipo, tá ligado? Naquele... Porra. I like... I like essa ideia. Sim. Legal. Gostei. Vamos dar, ele assim? 1%. Depois a gente joga mais 1%, depois mais 1%, depois 20%. Naquele pique, vai. 1%. Mais 1%. Mais 1%. Nu. Agora, quer a cal mesmo? 14% já é dele, mano. 14%. Tá lá. Respeito, rei do profite, papito! Respeita! Tá lá, porra! Tá lá! Tá lá e eu faço... Nossa! Mano, eu sou muito cheatado, mané. Eu sou cheatadíssimo! Exatamente 14%, irmão! Exatamente! Cravei! É o cupom mago. Tem que respeitar. Agora, clã, tem um kit que fica maravilhoso. Que seria essa faca com essa luva. Ou essa faca com essa faixas. Acho que a faixas é mais legal, né? Faixas, né? Faixas. Vamos na faixas, então. 1%. Mano, o estouro seria ganhar com 1%, velho. O estouro do estouro seria ganhar com 1%. Mais 1%. Mais 1%. Mano, agora vai precisar de uns 23%, tá? Uns 23% pra ganhar, velho. Ah, não dá pra acertar sempre, né, velho? Não dá pra acertar sempre. Então toma, com 14. Chegou a faca. Essa proposta não é mais válida? Ah, ele já aceitou. Aqui, a faquinha veio minimal wear. Ele já tem luva. Ele já tem luva. Ele já tem umas skins, ó. E quanto que vale, no final das contas, essa faca? 700 reais. A gente depositou 80. 80 dólares em reais. Aí, praticamente ganhamos 300 contos. Mas pro inscrito, foi puro lucro. Puro. Simplesmente lucro. Lucro, apenas lucro. Ok? E, mano, ele não tinha faca. Ele tinha luva. Ele tinha alpe. Ele tinha um inventário maneiro, ó. Uma capica. Uma M4 maravilhosa. Inclusive, uma M4 bem maravilhosa mesmo. Bem maravilhosa. Tinha uma USP pig. Mano, ele já tem um inventário completo. Só que faltava a faca. Faltava justamente a faca. Agora ele tem a faca. Agora o inventário dele tá 100% completo. A M4 dele é absurda. Essa M4 dele é absurda. Vocês querem que eu inspecione ela no jogo? Vamos inspecionar só pra ver? Lembrando, rapaziada, utilizem o cupom MAGO, hein, pra ganhar os 40% de bônus. E vir cheatado. Tem que vir cheatado. A gente conseguiu cravar os 14%, velho. Isso é louco. Nossa. Nossa. Caramba. Que ciara? Caralho, muito lindo. Eu vou copiar. Eu vou copiar. Deixa eu ver os Proveble Fair das luvinhas que nós tentou, velho. 56, 39, 72. Oh, 84. Nossa, na segunda... Mano, assim, na segunda tentativa, assim, ao invés de eu ir com 0,99, eu tivesse ido com 15%, 16%, tinha andado bom, velho. Mas não tem como prever sempre, né? Será que eu cravei aqui? Será que aqui, tipo, eu mitei? Ó, aqui a gente não ganharia. Aqui. Caralho, o CSGONET tá pica hoje, tá? Em quatro tentativas, a gente teria ganhado duas se a gente tivesse aumentado. O quê? Três. Mano, o cara veio o caralho, porra. De três tentativas que a gente fez com 1%, duas delas. Uma veio 94% no Proveble Fair e a outra veio 95%. O cara veio e foi porra nenhuma. Que isso, mané? Mano, se a gente fosse com 10%, com 15%, a gente teria ganhado as três. Mano, imagina um mundo onde viesse três facas seguidas. Ia ser simplesmente insano. Guys, é o cupom MAGO. M-A-G-O, 40% de bônus no seu depósito. Conseguimos profitar aqui. Cravei os 14% nessa faquinha Tiger Tooth. Ah, vamos ver a faquinha, né? Vamos aproveitar e ver a faquinha dele, pô. Ó. Magnífica. Porra, essa fa... Mano, skin Tiger Tooth não tem erro, velho. Saulão, tem alguma skin de faca que não tem erro? Tiger Tooth. Ai, Saulão, e a Doppler? Tem pattern de Doppler que vem meio zoado. E ainda vem meio pá. Agora, Tiger Tooth, sem erro. Parabéns, meu lindo. Você quer ser o feliz ar de ganhar um sorteio desse do Saulão? Vem pra Twitch, twitch.tv barra saldo. Vem. Vem. O único que deposita na conta de inscritos. Só vem. Vem. Mas vem tranquilo. Vem tranquilo que aqui é profite, tá? I've been on Ghost since a kid. Now I got house full of kids. Yeah, I keep running you sick. keep making that money flip. I've been on Ghost since a kid. Now I got house full of kids. Well, I keep running you sick. Keep making that money flip. Way up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. That went way up. Bend that mouse to feed. I pray that check flow stay up. All of my bros...